Fala galera, instrutor Fábio na área, bora aprender a fazer baliza hoje, beleza? Vamos lá gente, seguinte, sempre chegando na baliza com a seta já ligada pro lado direito Distância que eu paro com o carro da baliza Pra gente tanto faz, porque a gente vai fazer uma baliza de 3 pontos E a distância a gente vai consertar no segundo ponto e eu já vou explicar isso pra vocês Então cheguei, fiz a parada, começo a andar com o carro pra frente Olhando pra terceira baliza do lado esquerdo Conforme ela for passando pra trás eu vou virando a cabeça Vou olhando a baliza E assim que quase ela sumir lá no vidro de trás Eu vou parar o carro completamente Então, beleza, quase sumiu A gente volta pro volante aqui E vamos virar todo o volante pro lado direito, beleza? Agora a gente vai olhar o retrovisor do lado esquerdo Vou colocar a marcha ré E começar a descer com o carro Vou olhar a primeira baliza passando Vou olhar a segunda baliza passando E a terceira baliza eu vou deixar alinhado com a maçaneta da porta de trás Quando ela estiver alinhada A gente para Volto pro volante E dou uma volta e meia pro lado esquerdo Meia volta E uma volta inteira Religamos a seta pro lado direito E olho pra cá agora Eu vou deixar o bico do retrovisor alinhado com a primeira baliza Assim que alinhar Eu paro o carro completamente Voltamos pro volante E faço Todo o volante pro lado esquerdo E religo a seta Agora eu vou olhar aquele retrovisor E esse retrovisor Pois eu não posso nem acertar a guia E nem acertar a baliza de trás Começo a descer com o carro Olhando sempre a guia E a baliza de trás Vou descendo Quando eu vejo que vai quase acertar a guia Eu paro completamente Viro todo o volante pro lado direito Coloco na primeira marcha E começo a ir com o carro pra frente Pra deixar ele alinhado Assim que ele estiver alinhado dentro da baliza A gente para completamente Prontinho, feito Eu vou deixar meu contato de Instagram E meu contato de WhatsApp no vídeo, beleza? Valeu!